A trompeta soará E do sono acordará Para o reino de esplendor Os que dormem no Senhor Eles se levantarão E do sono acordarão Não há pranto, não há dor Nas moradas do Senhor Nem nos vemos lá no céu Junto do rio vem de Deus Lá não há separação Paz eterna comunhão Nem presente nem por mim Nada pode destruir A certeza de entrar Com Jesus no eterno par Lá não há Nem presente nem por mim